olá pessoas do youtube sejam bem vindos a mais um vídeo eu sou ariela maia e hoje quero compartilhar com vocês aqui mais algumas mudanças que eu fiz aqui no meu jardim é fui no viveiro comprar algumas mudas para colocar aqui no jardim e não resisti não tava nos meus planos porém eu cheguei lá e vi as mudas e resolvi trazer as rosas comprei quatro roseiras é para completar que o canteiro né é meu canteiro já teve 16 rosas porém eu perdi as minhas rosas para para os ácaros né e aí o que acontece é ficou desfalcado aí para completar aqui as falhas precisava de quatro então eu fui no do viveiro comprar algumas mudas e é tinha lá bastante rosas e então eu trouxe coloquei aqui completou as falhas não sei se eu vou comprar mais para deixar é igual era antes né mas com a quantidade que ficou que ficou bem legal olha só comprei essa amarela que tá um perfume incrível aqui né é muito perfumada é as outras não tem perfume não mas só essa daqui mas muito mais muito perfumada mesmo linda 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 eu paguei 15 reais em cada roseira aí comprei aquela lá que é um um laranja um salmão alguma coisa assim aí ela é um pouquinho mesclada tá vendo achei linda porém eu já já tenho olha só a minha é a mesma cor mesmo jeitinho né mas tá bom né é eu não me atentei né eu não me atentei em olhar qual que eram as que eu tinha aqui é até porque eu não fui lá para comprar rosa né eu fui para comprar outras plantas outros arbustos né e aí acabei trazendo as rosas mais tá bom aí coloquei ela lá no cantinho aí ficou as duas aqui né é uma do ladinho da outra aí essa daqui é a verde né tá com botão e eu vou ter que aplicar mais um remédio nela porque ó ela tá sendo atacada novamente aí tá enrolando as folhinhas tá vendo é ácaro então vou aplicar antes que passe né para as mudas novas ali a minha rosa vermelha né essa daqui essa daqui tá meio sem sorte eu acho que essa daqui é não sei que cor acho que ela é salmão laranja não sei é ela brotou aí os meninos quebrou o broto dela né causa do fio aqui ó tava solto aí soltava o fio caiu em cima quebrou os broto aí ela brotou de novo aí agora eu acho que as formigas cortou tá só o toco dela ali aí é coloquei aquele vasinho ali de arruda nós compramos lá também vou colocar ele lá no mix sete ervas mas por enquanto coloquei ali para não ficar né uma falha mas tem uma rosa ali aí comprei essa daqui essa daqui eu já tive duas que essa vermelha mesclada olha que linda que ela é eu já tive duas dessa inclusive uma tava aqui a outra tava lá no cantinho lá naquele canto né só que eu perdi as duas né aí comprei essa colocar aqui no lugar né bem bonita aqui minha rosa sem espinho que já tá acabando a flor e aí eu comprei essa daqui que eu achei lindo também né e eu já tive uma dessa olha como é que ela é embaixo que linda olha belezinha linda 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 aí se eu for comprar mais ela preencheu ó mostrar de longe preencheu o espaço canteiro né as falhas né que eu coloquei uma lá coloquei a outra aqui né aí coloquei aqui e coloquei aqui preencheu aonde tava falhado né mas se eu for comprar é mais rosas aí eu vou pôr uma ali outra atrás lá da amarela vou colocar uma aqui né essa daqui vou esperar ela brotar né e aí aqui eu talvez coloque mais uma bom mas se eu não comprar desse jeito aqui já tá ótimo né porque me incomodava ficar aquelas falhas né desse jeito aqui já tá ótimo fica espaço para elas se desenvolverem né porque elas vão ramificando né então é já tá ótimo porém né faltam cores né a rosa eu tinha duas roseiras na cor rosa tons diferentes de rosa agora eu já não tenho nenhuma né então eu gostaria gostaria de comprar é a branca também né eu tenho aquela ali mas ela não é branca ela é verde então é eu também gostaria de comprar uma branca né então é talvez eu compre ainda mais algumas né principalmente para eu coloco ali ó que a distância tá 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 grande né ainda aí eu vou ver né se é tudo certo aí mês que vem eu compro né e coloco aqui deixa bem cheinho esse canteiro né ficar bem bonito aí com bastante roseiras para alegrar né o nosso jardim né porque para mim as roseiras fazem toda a diferença no jardim é uma planta que não pode faltar é em nenhum jardim são as rosas né e agora com essas daqui já né já fez a minha alegria né tá ótimo estão é estão se desenvolvendo agora com a chegada da primavera é espero que elas se desenvolvam é ainda mais fiquem bem bonitas vou aplicar eu ainda tenho ali o acaricida vou aplicar é para combater para não deixar aí proliferar porque senão é acaba perdendo né eu acabo perdendo as rosas todas né porque os ácaros são realmente terríveis então eu vou aplicar assim que o sol se pôr aplicar uma acaricida nelas para manter e elas bem bem bonitinhas vou colocar reforçar um pouco mais a adubação vou colocar mais um pouco de esterco é nelas e talvez eu compre um npk 4 14 8 ou 10 10 10 para poder jogar aqui é no jardim né de modo geral para reforçar a adubação porque ajuda bastante também né no desenvolvimento aí da das plantas vai ficar bem legal vai ficar bem bonito aí deixa eu aproveitar né que assim que eu fiz o plantio ontem né terminei de plantar ontem à tarde aí choveu é a primeira chuva da estação para variar no dia 28 já são três anos consecutivos que chove aqui no dia 28 de setembro né bem interessante aí não tinha previsão de chuva mas o tempo fechou e choveu no dia 28 de setembro e aí deixa eu mostrar ali o que que aconteceu que é de um um estrago ali no jardim vamos lá para vocês ver que aí depois eu mostro para vocês aqui o que que eu mudei né aqui no no canteiro né mas olha aí olha olha o estrago caiu tudo aqui ó isso porque eu tinha falado para vocês que eu ia tirar ela daí né colocar no vaso né e não era por agora mas olha aí ela caiu quebrou aqui ó olha quebrou tudo aqui essa planta essa planta meio sem sorte né porque quando não é os gatos que quebra ela acontece alguma coisa e ela quebra toda olha que a mirra olha aí situação olha vou até tirar aqui vou deixar esses broto de baixo né olha aí situação né é complicado né quando começa a chover também começa os estragos aqui no jardim olha aí o que é pesado nas folhas aqui não quebrou só pesou mesmo por conta da peso da água aí eu não ia tirar agora né tinha comentado com vocês que eu ia tirar mas não ia ser por agora mas já que ela quebrou né é eu vou tirar e vou peraí deixa deixa eu tirar aqui tirei ela aqui bom ela não quebrou mais nada não foi só ela mesma né que quebrou isso é porque era para me ter prendido um ganchinho que ela pesa né as raízes seguram ela ali na parede mas ela pesa e aí ela acaba caindo né principalmente quando começa a chover é era para ter prendido não prendi então ela quebrou mas eu vou aproveitar que ela quebrou e vou plantar ela em vaso e vai pesando com a chuva elas vão tombando é bom é tutorar para elas não não ficar tão pesada né para não cair aí ali eu vou só podar aquele aquele toquinho e deixar ela deixar desenvolver de novo né é essa aqui agora já não sei se eu deixo ela aí se eu tiro ela também e planto no vaso né mas é bonita né mas se eu não prender ela em cima ela vai acabar caindo também né com com a chuva aí eu tinha comentado com vocês que eu ia mudar aqui né tirar ela daqui essa como é que é o nome mirra que eu ia tirar a mirra e ia colocar a justiça aqui né mas é optei por deixar né deixar ela aí não não vou tirar vou deixar ela aqui nesse local mesmo e eu coloquei a justiça aqui ó não tá enraizado tá é só um galinho eu tirei aqui tava a como chama a árvore da felicidade fêmea tava aqui nesse espaço aí eu coloquei ela lá no jardim da frente tirei ela daqui levei pra lá e aí coloquei a justiça aqui é vamos aguardar para ver se vai enraizar né a minha justiça fui eu que fiz a muda é não é fácil mas também não é difícil né eu não comprei a muda da justiça porque não tem aqui na minha cidade para vender é uma planta bem comum que a gente encontra aí com bastante facilidade em vários em várias casas em vários lugares porém para vender eu nunca encontrei né aí eu fiz muda através de galho de poda né sempre ficava de olho quando as pessoas faziam a poda para poder eu trazer o galho para poder plantar né aí encontrei galho que eu plantei e consegui fazer na segunda tentativa né na primeira não deu certo não aí na segunda eu consegui fazer a muda né e aí agora eu poder quando eu poder a minha eu plantei os galhinhos não enraizou ainda mas eu peguei o galho assim mesmo coloquei aqui né vou deixar ela desenvolver aí de acordo de acordo ela for aqui a a podocarpus for crescendo e eu vou podando esses galhinhos de baixo vou deixar ela crescer em altura né porque eu acho ela bonita alta então é aí eu vou podando e vou deixando espaço aqui para para a justiça e lá vai ficar daquele jeito mesmo aí vou pegar esse galho aqui vou plantar vou plantar ele em um vaso e vou colocar um tutor para amarrar o caule dele ali para ele é e subindo e se se apoiando né aí acho que vai ficar bem legal vai ficar bem é interessante aí e ali vai ficar assim mesmo até mais luminosidade lá né é só não sei se eu vou tirar aquele galho lá também né e e plantar mas é ainda vou ver né porque se eu tirar esse daí eu tenho que tirar de lá do outro lado o o antúrio né eu tenho um antúrio do lado de lá para fazer par com essa planta né no cantinho aí se eu tirar ela eu tenho que tirar o antúrio né essa daqui é a filodendro maior tá bem bonita mas vamos ver né que que eu vou ainda fazer aqui né mas tá legal sol tá pegando aqui agora né aí a grama vai começar a desenvolver aqui nessa parte ela ficou bem ralinha né ela não morreu por completo né esses esses fiapinho verdinho aí eles se mantiveram né durante outono e inverno não não morreu é aí agora que tá pegando sol vai começar a brotar aquela parte ali tava pegando sol né já por isso manteve verde agora vamos esperar né que cresça aí que se desenvolva bem é de acordo ela foi crescendo foi desenvolvendo eu vou tirando mudas dela para poder colocar lá no jardim da frente né porque lá sim a grama praticamente morreu tudo né por isso eu tô fazendo essas mudanças né é tirando as plantas altas e plantando para ficar é arbustivas cultivar elas como plantas arbustivas para não fazer tanta sombra no no jardim né para por conta da grama né porque eu gosto de todas as plantas porém eu prezo muito pela grama foi a primeira coisa que eu plantei no meu jardim foi a grama lógico não foi a são carlos foi a esmeralda mas é a vida toda sempre sonhei com jardim gramado então foi a primeira coisa que eu plantei aqui antes mesmo da gente mudar para cá né tipo comprei o lote planta grama é de acordo é o tempo foi passando ela foi desenvolvendo né foi crescendo até o quintal inteiro ficar todinho gramado só que de acordo fui plantando as outras plantas né foi elas foram crescendo foram sombreando o quintal foi matando a a grama aí plantei de novo a esmeralda não deu muito certo comprei a são carlos coloquei aí tô lutando aí para fazer a são carlos desenvolver mas precisa de sol então vou fazer essas mudanças as frutíferas eu já podei bastante né para elas é entrar bastante luminosidade no jardim não fazer tanta sombra aí agora é os arbustos né que estão altos podar para que para que eles fiquem com um porte menor não faça tanta sombra né para gente ir tentar encontrar um equilíbrio né de ter todas as plantas mas ter também é o gramado então é isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje muito obrigada você que me acompanhou até aqui se gostou do vídeo não esquece de deixar o seu like de se inscrever no canal ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos lembrando que todos os dias às 18 horas tem vídeo novo no canal e eu espero sempre contar com a sua presença se você quiser ser um patrocinador do nosso trabalho clique no valeu e faça sua contribuição muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo